Se há de sangue Sentir a alma da cidade Em templos, fontes, jardins Rua, sombra, claridade Verdes, azuis e carmins Subiremos às meadas Desceremos balsemão Com imagens enlaçadas À ponta da emoção Tanta graça, tanta vida Em locais outrora irmos Na terra aversoarida Mesmo depois de morrermos Pelas ruas mais antigas Beberemos todo encanto Das rezas e das cantigas De uma festa para o seu santo Da senhora dos remédios À senhora dos meninos Descenderemos mistérios Da senhora dos peregrinos Na torre mestre do castelo Nos miradouros da cercania Mergulharemos no belo Os sentidos em orgia No bailado inebriante Ao som de arpas e liras O inimigo é um diamante Entre esmeraldas e safiras Terra bandeira e hino Que o dia São João Do humano, do divino Da fé e da tradição Onde até a neve abraza No Natal mais docemente E o compasso entra em casa Na Páscoa de toda a gente Na feira tradicional Na feira tradicional 3 de maio florido Terá um brilho de cristal E o olhar e o meu sorriso Quando o cavalo vencer Aposta numa corrida E a seranja em brilho de cristal E a seranja em brilho de cristal A boca já prometida Na romaria famosa Soltaremos o coração Fazendo dele uma rosa Pro dia da procissão E orando é nosso jeito Enfrenta o andor bendito Puremos a rosa ao peito O sonho no infinito Pétalas que tu e eu Lançarmos para o andor Cairão puras no céu Entre as mãos do Criador E olhando a cidade Sacrário de devoção Irá dar à humanidade Milénio para a redenção Se é de sangue teu apelo De raiz é meu clamor Vem comigo ao amigo Numa rumagem de amor Sentir a alma da cidade Em templos, fontes, jardins Ruas, sombra, claridade Verdes, azuis e carmes Lamego, cidade antiga Tudo em ti é lindo e belo Desde a Serra das Meadas Ao nosso lindo castelo Perto do jardim do campo Duas fontes a brotar E por cima, bem no alto Lamego, Lamego Lamego está a comandar Lamego está a comandar Lamego, nobre terra onde eu nasci Teus encantos ainda me prendem a ti Lamego, nobre terra onde eu nasci Teus encantos ainda me prendem a ti E com sua linda mata O turista se encanta Com tanta água fresquinha Para refrescar sua garganta E por isso eu te saúdo E por isso eu te saúdo Oh, minha terra bendita Foi aqui que eu nasci Para mim, para mim Para mim tu és a mais bonita Lamego, nobre terra onde eu nasci Teus encantos ainda me prendem a ti Ai, Lamego, nobre terra onde eu nasci Teus encantos ainda me prendem a ti Ai, Lamego, nobre terra onde eu nasci Teus encantos ainda me prendem a ti Terra e céu em devanaio Lamego, mulher, amor Viúvo, de esposa viva Sou longe de ti, cidade Receiva, apetecida E caminho a uma captiva Lamego, mulher, saudade Esperança, amor e saudade Preces daqui para o alar São ecos de humanidade Espelhando em ti verdade Lamego, oh, mulher, mãe Vivo, de esposa viva Vivo, de esposa viva Sou longe de ti, cidade De seiva, apetecida Que a minha alma cativa Lamego, mulher, saudade Esperança, amor e saudade Reces daqui para o além São ecos de humanidade Espelhando em ti verdade Lamego, oh, mulher, mãe Lamego, oh, mulher, mãe Lamego, oh, mulher, mãe Amém 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 Amém